Boa noite, meus amigos. É uma satisfação enorme estar novamente aqui para trazer mais algumas informações. O canal Dedimeu vem ao longo de algum tempo tentando sempre extrair alguma notícia nova, alguma notícia que rola na rede para a gente poder trazer aqui para estudar. E uma dessas notícias é de um caso interessante que há muito tempo já, há coisa de uns seis anos atrás, eu tive sempre empenhado a poder fazer um vídeo a respeito disso. Então provavelmente acho que chegou o momento ideal aqui que a gente está completando o segundo ano aqui no canal Dedimeu para a gente poder também diversificar um pouquinho as nossas matérias. Eu estou com a ideia aqui de passar ao longo agora de um outro bloco que vem a seguir a respeito de um antigo livro secreto russo que ele acabou sendo nomeado como o livro de Dante, Azazel8867. O que eu fiquei sabendo é que esse livro, a cópia original, ele acabou sendo excluído do YouTube e diz que numa matéria existia até uns vídeos nele. Isso aí, gente, já fazem coisas de uns seis ou sete anos que eu estava mexendo e estava tentando entender um pouquinho esse material. Aí ao longo do tempo, como que é o YouTube, alguma pessoa ou uma outra pessoa conseguiu determinadas cópias desse livro e acabou colocando na rede. Há rumores que na época houve possíveis atentados de vida contra o Dante Santóris. Mas parece que esse livro, que foi o responsável a passar essas informações adiante. Mas pelo que eu estou sabendo algumas histórias, eu apenas vou colocar aqui, relatar, sem, é claro, assinar embaixo, porque eu nem teria como, a respeito de como aparecer esse livro. Ele descreve desde a época de Stalin, né? E a data, ele é datado aí de coisa de 1946 e 1947, que é a data mais ou menos dele. O livro original foi descrito para informar os Mershys, né? Os Mershys, um grupo de agentes secretos russo, né? Da KGB, eles tinham a ideia da investigação sobre esses fenômenos, que é os fenômenos ocológicos, né? Para entender, porque em outros hangouts que nós tivemos aqui, o canal de Edneu, ele passou alguns engodos que houve no passado aí, sobre quedas de disco voadores lá na Rússia. Então, poxa, a gente tem que ficar geralmente com o pé atrás de tentar entender realmente o que foi isso, né? Eu, na verdade, eu não assinaria embaixo, mas como o nosso canal de comunicação é justamente para passar informações dentro da linha, digamos, ufológica, eu achei uma boa matéria para a gente começar o ano. Então, eu gostaria que vocês aí pudessem, provavelmente, ver essa matéria até o fim. Mas o livro, ele praticamente, quem foi o responsável por ele foi esse pesquisador inglês, Dante Santóris. E que realmente parece que ele teve até ameaças na época, sabe? Enfim, teve uma coisa aí meio obscura que eu não vou entrar no mérito da questão. E ele foi escrito para informar o Smash dos agentes da KZB sobre as várias raças alienígenas que visitaram ou que provavelmente habitam ou de quando em quando vem em visita ao nosso planeta. Essa é praticamente a ideia que dizem que foi esse livro. E ele foi usado também, dizem os agentes, né? Dizem as más línguas, né? Que eu também não sei. É tudo dizem aqui, gente, porque a gente não tem certeza de nada. Eu só estou passando alguma coisa que você procurar aí na web, vocês vão ver, tá? Que era usado também uma espécie de anotações pelos esses agentes. Existe até uma carta, um documento, poxa, é uma pena que eu não trouxe aqui, não está aqui, que aí eu teria que ler um documento que os agentes assinavam lá. É um documento da KZB, né? Eu vou ver se depois eu coloco aqui esse documento, que é um documento de responsabilidade quando recebia, digamos, esse livro. Então, era cópia do livro da verdade, né? E o que ele fala? Ele fala constantemente que, ao longo do tempo, ele ia, digamos, sendo atualizado por esses agentes, né? Então, o cara descobria determinadas coisas, então ia lá para o livro. Descobriu uma raça nova, ia lá para o livro, então havia atualização. Então, é mais ou menos. Aí o livro tem outras informações interessantes, mas não são comprovadas, né? Tem muita coisa nesse livro e o que a gente tem a dizer é apenas retratar, tentar colocar aqui com o máximo de veracidade possível as coisas que tem nesse livro. Se ele é verdadeiro ou não é, é uma outra questão. Não, o canal do Edneu nunca tem a proposta de colocar fakes aqui, né? Eu sou muito contra a contra-informação. Eu acho que já chega que a gente é lastreado de tudo quanto é lado sobre a má informação e a contra-informação, ou aquela informação inverídica, né? Que faz com que as pessoas acabem entrando em parafuso e aceitando determinadas ideias inexistentes. Então, eu sempre procurei me precaver em relação a isso e não é agora que eu vou mudar, pelo menos, o sentido ético do canal, tá? Então, eu gostaria que vocês, vocês que não conhecem o canal do Edneu, que por favor se cadastrem aqui no canal, se inscrevam, acionem esse sininho aí que é importante e dê o seu like. Eu estarei aqui relatando o conteúdo do que há entre esse famoso livro vermelho da KGD. É o livro das 58 raças alienígenas que é descrito nele, tá ok? Então, até mais, espero que vocês possam gostar e que no final procure também fazer seus comentários. Será muito interessante para a gente abrir um leque de estudos e ver o ponto de vista de cada um, tá bom? Eu agradeço a todos, então vamos lá! Bom, meus amigos, vamos começar então a falar agora sobre as 58 raças descritas neste livro. Bom, aliás, são vários sites que são dedicados à pesquisa ucológica. Muito embora o livro afirme, sem muitos detalhes, desta raça, a chamada Algruque. Algruque, ela vem de uma constelação escultor e é definida como os construtores. Há afirmações ainda que elas são descendentes de uma raça antiga de reptiliano que já é extinta. Os Algruque são grandes especialistas e construtores de naves e de outros dispositivos tecnológicos para a viagem ao espaço. Hoje, dizem que vivem à procura de novas matérias-primas. Sua expectativa de vida é de aproximadamente 230 anos. Foram vistos em Tóquio em 2005. Uma outra raça também muito interessante, apesar também que tem alguns atributos, algumas informações conclusivas, que é a kilitokurti. É uma palavra malaya isso aí, é até meio ruim para pronunciar essas palavras, né? Porque não faz parte do nosso idioma. Mas dizem que algumas informações são conclusivas e eles são da constelação Vela, perto da estrela Suhal e Amurif. Eu acho que é isso, porque é um nome árabe, tá? Os seus corpos físicos, pelo que dizem, podem mudar de forma. Ou seria aquele chip-chip, né? Que atingem por volta de dois metros de altura e eles têm uma longevidade de provavelmente de até 200 anos. São discretos e dificilmente são detectados pelos seres humanos. Mas, porém, é uma raça interessante. Costumam, dizem que eles costumam realmente abduzir os seres humanos, né? E a sua última aparição, pelo que diz, por volta de 2008. Tem uma raça, essa raça é um pouquinho mais conhecida, né? Porque vira e mexe aí tem muitos sites que fazem a referência a elas, que é os pleiadianos. Pelo que se sabe dos pleiadianos, que aliás tem bastante informações a respeito deles, é que são um grupo de seres iluminados que dispuseram a ajudar os terráqueos a alcançar um novo estágio evolutivo, que é praticamente isso que todos hoje estão procurando. Eles se dizem nossos ancestrais, pois doaram o seu DNA para que a gente pudesse hoje existir. Ou seja, o processo do DNA deles é que praticamente criou a raça humana. Eles são procedentes, é claro, das pleiades que ficam na constelação de Touro, onde existem aquelas sete estrelas que são visíveis a olho nu, né? Que tem até ali as três marias por ali, né? Os pleiadianos é uma civilização amorosa e pacífica que cultua a harmonia, a beleza e todas as formas de arte, né? São seres puros e belos e não possuem elementos psicológicos negativos, como ira, a cobiça, a inveja, o medo e os traumas que corroem e bloqueiam a alma humana. Então eles já passaram por tudo isso. Estão muito próximos de nós e possuem uma ligação muito forte e especial conosco, né? Afirmam que estão há cerca de 10 mil anos na nossa frente em relação ao conhecimento científico e que eles são o nosso futuro e seus ancestrais vieram de um outro universo que atingiu a sua maturidade, a sua conclusão praticamente. Bom, eles sabem que o planeta Terra está passando por um processo de transformação, porque há anos está sendo anunciado. Eles afirmam também que para que ocorra essas transformações, devem partir primeiro de dentro de cada um de nós, para que nós possamos compreender quem realmente somos. A civilização pleidiana diz ser uma das muitas raças de seres que estão no espaço e tem naves que podem atravessar enormes distâncias do universo, tá? Possui um acordo mútuo com outras raças do universo para ajudar outros seres sem interferir em seus livros arbítrios, que parece ser uma lei universal, e que por isso eles foram convidados a se unirem a uma organização chamada Federação Galáctica de Luz, tá? A Federação Galáctica de Luz ajuda no equilíbrio da magnotosfera, trabalha contra as tendências destrutivas mediante a anulação de explosões nucleares e similares. Na transmissão e equilíbrio da frequência da luz, que ajudam no processo de ascensão, limitando severamente as atividades negativas de outras raças espaciais. E tem muito mais que eles falam a respeito. É bem rico a matéria dos pleiadianos. Eles afirmam também que seus ancestrais doaram o DNA para que pudesse ser criada a espécie humana. Eles dizem que, como todas as realidades não são sólidas, e que o futuro não está determinado, por ser apenas um número de probabilidades, que existe uma chance positiva para a Terra de voltar a restituir o seu propósito original, e que essas mudanças não irão atingir somente ao nosso planeta, mas nosso futuro, o nosso presente e todo o universo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.